Sabe, aqueles dias que a gente acorda Manda empre totalmente na fossa Numa vontade louca de chorar Sabe, aquele velho lance do passado Que de repente acorda do seu lado E faz de tudo pra te incomodar Mas que nada, chora um late e a caravana passa Incêndio apaga e só resta a fumaça Estão quebrados, não colam pedaços E eu te falei Pra não brincar Eu não sou brinquedo Nem marionete preso nos seus dedos Foi bom pra mim Soga pra cima Isso pode! Agora eu tô no camarote Tô dando um pirote Salsa deus eu saí do suporco Tô no camarote Tô enchendo a cara Eu te falei que eu virava o jogo Tô no camarote Tô dando um pirote Salsa deus eu saí do suporco Tô no camarote Tô enchendo a cara Eu te falei que eu virava o jogo Já que pediu Agora tome Tô no sertanejo amachado Eu sou o Zaninho Salsa Naqueles dias que a gente acorda Uma deprê totalmente na fossa Uma vontade louca de chorar É mas que nada É só rua que a caravana passa Incêndio apaga e só resta a fumaça Estão quebrado Tô na pedaços E eu te falei Eu não sou brinquedo Nem marionete preso nos seus dedos Foi bom pra mim Explode camarote Vem! Agora eu tô no camarote Tô dando um pirote Salsa deus eu saí do suporco Tô enchendo a cara Isso é a vida do Zan Ao vivo Tô no camarote Tô dando um pirote Salsa deus eu saí do suporco Tô no camarote Tô enchendo a cara Eu te falei que eu virava o jogo Tô dando um pirote Sangue! Que energia! Tô todo arrepiado Obrigado meu Deus! Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Lindo no outro dia no estilo Dom Juan Dorme o fim, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar na praia Meu saudade do teu beijo Trato todas iguais Esse é meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo, perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Safode elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo, perfeito 99% anjo, perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Eu sou saninho e elas gostam O sertanejo arrochador Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Eu ligo no outro dia no estilo Quando dorme o fim, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar na praia Meu saudade do teu beijo Trato todas iguais Esse é meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo, perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Safode elas gostam Tô namorando 99% anjo, perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo O sertanejo arrochado Tô namorando todo mundo 99% anjo, perfeito Mas aquele 1% Se aquele 1% é vagabundo Safode elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo, perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% Eu sou o Zaninho E elas gostam Eu sou o Zaninho Sou o Buceto Eu sei que elas gostam Já dizia Wesley Safadão Quem vive de orgulho É Desse o orgulho de lado Tá claro, você não existe sem mim Eu não existo sem você Vamos logo se assumir Soltar a voz Canta comigo Sou sem vergonha mesmo Sou ciumento mesmo Pra mim não é defeito Sou descarado mesmo Apaixonado mesmo Se você for embora Joga pra cima Sai Oh, maluco Sai de baixo Porque eu sou o Zaninho A gente tá só complicando Namorando Separando E bora O nosso amor é desse jeito Com as brigas Os defeitos 100% de energia Tá claro, você não existe sem mim Eu não existo sem você Vamos logo assumir Soltar a voz Vai, vai, vai Sou sem vergonha mesmo Sou ciumento mesmo Pra mim não é defeito É meu jeito de amar Sou descarado mesmo Apaixonado mesmo Se você for embora Outra vez vou te ligar Vou te ligar Vou te embora Chora Pra você voltar Te ligar De embora Chora Pra você voltar Vou te ligar Vou te Chora Pra você Chorando Pra você Chora A gente tá só conta E toma Namorando Separando E voltando No outro dia O nosso amor é desse jeito Com as brigas Com os defeitos 100% de energia É claro, você não existe sem mim É claro, você não existe sem você Vamos logo assumir Solta Solta a voz Canta minha fila Canta Sou ciumento mesmo Sou ciumento mesmo Vou te ligar Chorando Chorando Pra você Voltar Vou te ligar Vou te Fora Chorando Pra você Voltar Eita Swing Vem no balanço Vem no swing Com o zaninho Sertanejo Arrochado Tome swing Eu sei que vocês gostam, né? Vem, Malvinha Vem, 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 vem Tum, tchum, tchá Tum, tchum, tchum, tchá Pra vocês, ó Pra vocês Zaninho lançou mais uma Pra todas as novinhas Tô lançando mais uma Vem, balança Comigo Mas ela aqui Que ela para Rebola Ela trava Ela abre Ela fecha Na ponta Ela Mas ela aqui Que ela para Rebola Ela trava Ela fecha Na ponta Ela fica Não confunda não Eu sou Zaninho Zaninho Lançou mais uma Pra todas as novinhas Quer subir Quer subir Aqui Vem, vem, vem Encaixa Vem Mas ela aqui Que ela para Olha na ponta Ela fica Ela fica Ela para Para Hoje eu tô terrível Mas Sai Pra cima Pode cantar Ela não quis Me namorar Perdeu Muito bem Certeiro Agora Quem não Quer Sou eu Cheio de mulher A minha volta Meu Deus Uma amiga Até ela Veio E me Reconheceu Sei Como Tos Podem conferir Meu bem Eu já Peguei sua Amiga Mas Quero Você Também Tem Pra todo mundo Não precisa Preocupar Minha casa Tá sozinha E hoje Não vai emprestar A romance É off Pra palavra É disponível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível A romance É off Pra palavra É disponível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível O sertanejo Arrochado Ao vivo Você Você Quis Namorar Tô Muito Bem Solteiro Agora Quem não Quer Sou eu Cheio De mulher A minha Volta Uma Amiga Dela Veio E me Reconheceu Sei Que sou Gostoso Pode Conferir Meu bem Eu já Peguei sua Amiga Mas Hoje eu tô terrível Pra romance É off Pra palavra É disponível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível Pra romance é óbvio Pra balada é disponível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível Pra romance é óbvio Pra balada é disponível Hoje eu tô terrível Pra romance é óbvio Pra balada é disponível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô Hoje eu tô Hoje eu tô facinho, facinho, mãe Vou completar meu copo Porque já diziam os meus amigos Edu e Marial Se é pra chorar Então chora Sanfoneiro Não tá fácil ficar Sem o seu amor aqui Que saudade é que dá Chego a ter dó Ó de mim O amor é assim Bruto e sincero demais Sentimento sem fim Amo você Ninguém mais Me deixam assim Sombra na escuridão Arrancou de mim A paz, o sorriso e a razão É o som da viola que o peito chora É o som da viola que o peito chora É o som da viola que o peito chora Essas noites de lua jogando na rua Ai, amor, ai, amor Essas noites de lua jogando na rua Chora, seu foneiro Canta, meu amor, canta Meu amor é assim Bruto e sincero demais Sentimento sem fim Amo você, ninguém mais Me deixou assim Sombra da escuridão Arrancou de mim a paz, o sorriso e a razão Seria demais vocês cantarem Lua e amor Essas noites de lua jogando na rua Eu sou maniola que o peito chora Essas noites de lua jogando na rua Ai, amor, ai, amor Essas noites de lua jogando na rua Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure e pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Tá ruim não, menino Canta Um, dois, três, quatro copos Já virei Todos de uma vez Pra acabar Quero ver essa mágoa não passar Quero ver a tristeza do fundo do copo Eu vou deixar com vocês Sou vocês, cantem! Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo Eu tô pagando Tó caindo, jo mineiro e marciano Tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar sossegado Eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum Igual tanta gente Ainda ontem Chorei de saudade Quantas noites E quantas garrafas Preciso beber Pra tirar do meu peito Essa mágoa Pra te esquecer Tó caindo, jo mineiro e marciano Tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar sossegado Mas pode ficar sossegado Eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum Tão comum igual tanta gente Tão comum igual tanta gente Ainda ontem Tô sofrendo, mas tá passando Tão ruim de saudade Música